Oi Júlia, obrigado pela pergunta. O processo de internacionalização da Easy Taxi foi rápido por causa do time que a gente tinha. Então o que acontece, né? Desde que caiu o investimento lá em setembro de 2012, a gente conseguiu levantar muito mais dinheiro do que a gente imaginava que ia levantar. E como a gente tinha tanto dinheiro na conta, a gente falou, cara, não faz sentido gastar esse dinheiro só no Brasil, vamos levar esse negócio pra fora. E foi um negócio bem rápido, assim, a gente acabou chegando lá em 35 países em pouco mais de dois anos, né? Mas por quê, né? A gente tinha um time muito competente, então pessoalmente os diretores da companhia, comigo, nós fomos abrir os primeiros países e a gente formou uma equipe competente que conseguiu manter esses países rodando. Então a gente era meio que uma SWOT team, né? Tentava no país, abria o país, arrumava um CEO pros países, ensinava pra esse CEO como que ele ia rodar esse país depois que a gente saísse e passava pro próximo. Tudo isso em duas, três semanas, era um negócio bem rápido. Como é que a gente achava esses caras, né? Entrava no LinkedIn e começava a procurar pelo perfil dos caras, falando, cara, quem é o tipo de cara que eu quero rodando nesse país? É um Porsche MBA? É um ex-banker? Ex-consultor? E pegava ali esses perfis, mandava um cold call pra eles ali no LinkedIn, falando bastante com eles, até que a gente enxergava que tinha uns 10 potenciais candidatos, voava pro país, falava pessoalmente com esse candidato, contratava esse cara, ensinava ele a rodar e partia pro próximo. Gostaria de saber, sim, do Tales, o que ele acha de uma pessoa, um fundador, trazer uma outra pessoa para acionar o diretor executivo, sabendo que os pensamentos estão alinhados com o propósito da própria startup em si. Você recomendaria? O que você acha? E acha isso positivo? Quais são os riscos de trazer um diretor executivo que não seja o próprio fundador? Um abraço e até a próxima! Daniel, isso é bem comum, tá? Geralmente, inclusive, os fundos, eles têm um incentivo quase que financeiro pra fazer isso, porque o cara que é responsável pelo teu deal, que traz um cara mais senior pra poder tocar a empresa, às vezes, junto com você ou por você, ele é visto como um líder, né? O cara fala, bom, isso é a liderança, trazer um cara mais velho, colocar um pouco de cabelo branco, como é aquela história nos Estados Unidos, né? Trazer o gray hair pra poder dar mais senioridade no business. Se você é um cara de business e ele tá trazendo um outro cara de business, é muito importante que vocês se deem bem, né? Porque no final do dia, vocês vão trabalhar juntos, vocês vão tomar decisão juntos, então não adianta ficar com aquela picuinha ali, não. Vocês precisam se adaptar ali. Agora, se você é um cara de tecnologia, por exemplo, e ele trouxe alguém de business pra poder tocar a empresa no teu lugar, acho que você pode encarar isso como algo bom, você pode focar naquilo que você é bom, pode ser um CTO, pode ser um CPO, né? No final do dia, a melhor coisa do mundo é, lembra que as suas ações estão ali nessa companhia, né? Que você não tem por que criar confusão, por que se auto-sabotar, né? Os interesses estão alinhados, então, se é o que aconteceu, se adapte à situação, seja amigo desse cara, tudo bem, tente tocar conjuntamente o business com ele sem arrumar problema. Tudo bem, Gustavo? Obrigado pela pergunta. Cara, todo mundo pode ser empreendedor. Empreender não é simplesmente montar uma empresa, não, tá? Inclusive, tem um termo pra isso, chama intraempreendedor. O intraempreendedor é aquele cara que empreende dentro das empresas. A grande maioria das pessoas que trabalham em empresas, em companhias, qual que é a função delas, né? Qual que é o objetivo delas? O objetivo delas é não ser mandado embora, ou seja, fazer o mínimo suficiente pra não ser mandado embora e ganhar o bônus, eventualmente, se ela tem um bônus ali no final do ano, ou seja, fazer o mínimo pra que ele consiga ganhar o bônus no final do ano. Ninguém quer fazer o A+. Se você quer empreender, se você quer mudar o mundo, quer fazer a diferença, eu te recomendo fazer o A+. Trabalhar de 9 a 6 é triste, cara. É importante que você tenha um sonho maior, mesmo que esse sonho não seja o seu sonho, mas que você esteja participando desse sonho, que você realize ali dentro dessa companhia. Você pode ser empreendedor ali dentro, trazer novos projetos, tentar liderar novos projetos, entregar a mais do que os seus colegas de trabalho, porque fazendo isso, você tá contribuindo não só pra companhia, como pra você pessoalmente. pro seu crescimento profissional, e tenho certeza que você fazendo isso um pouco a mais, você vai se destacar muito, vai brilhar como ouro, como diamante dentro da organização, porque a grande maioria só faz o mínimo suficiente pra não ser mandado embora e pra ganhar o bônus. Oi, Juliano, obrigado pela pergunta. Eu acho que não só. Eu acho que se você passou por tudo isso, adquiriu esse conhecimento, passou pelo struggle de conseguir chegar em algum end point, conseguir chegar em algum sucesso na sua vida, faz sentido você monetizar isso. Ninguém trabalha de graça, nem relógio. Agora, o ponto é, alguns eventos, sim, fazem sentido ser sem fins lucrativos, como eu, por exemplo, faço alguns. Então, a cota da minha agenda que eu uso é pra fazer sem fins lucrativos. Geralmente, aonde? Em faculdades. Porque eu acredito muito em formar novas pessoas, formar novos líderes, criar aquele spark da curiosidade sobre o empreendedorismo no cara que tá na universidade. Eu acho que a hora é certa, inclusive, pra quem quer tentar alguma coisa, é a hora que ele tá ali na faculdade. Agora, fazer só de graça? Acho que não. Acho que esse é um pensamento que não funciona. Ninguém tem interesse, se não houver algum interesse ali, seja ele financeiro, seja ele pessoal, ninguém vai fazer algo bem. Precisa ter algum tipo de interesse. Infelizmente, é mais emocional, mas deveria ser mais racional. O sócio ou sócios são aquelas pessoas que te complementam. Imagina um time de futebol só com atacantes, só com goleiros. Ninguém vai ganhar, né? Então, você precisa ter pessoas complementares a você. Pessoas que sabem aquilo que você não sabe, pessoas que pensam diferente de você. O que a gente faz, geralmente, é pegar um amigo, pegar um cara que pensa como uma pessoa, uma menina que pensa como nós. Mas isso é muito errado, porque você não sai do campo das suas ideias. Você precisa ter outras pessoas que pensam diferente de você para trazer uma outra visão. Isso é muito saudável, né? Deveria ser muito racional. Questão de investidor. Investidor, geralmente, é o primeiro dinheiro que aparece. A gente pega, porque a gente sabe que o dinheiro não é fácil, principalmente num país onde você tem uma Selic a 14,25. Venture Capital é zero competitivo aqui no país, né? É um país para rentistas, né? É um país de juros muito altos. Mas é importante que você pegue o dinheiro inteligente, né? O Smart Money. Aquele empreendedor, talvez empreendedor também, né? Mas aquele investidor que, além do dinheiro, ele pode te complementar com conhecimento, pode te abrir portas. O investidor, ele acaba sendo também um grande evangelizador da companhia. É um cara que vai abrir portas para você. Não só botar dinheiro e cobrar resultado no final do mês.